E aí, você aí? Mais um dia de veda, mais um dia de customização, daquelas que a gente adora. No caso da customização de hoje, é pra realmente resgatar uma blusa que é relativamente nova, porque eu comprei no inverno do ano passado, porém eu quase não usei, porque ela ficava meio larguinha. E como ela é de lãzinha, não é o tipo de customização de blusa que a gente pode simplesmente passar na máquina, enfim. Não é o tipo de blusa que eu simplesmente poderia ter ajustado já. Eu pensei, eu quis fazer esse ajuste através de uma customização, eu gostei bastante do resultado e espero que vocês gostem também. Então, vem com a gente conferir. Bom, então aqui tá a minha blusa de hoje. Como eu já falei, ela tá bem larguinha, ela era bem larguinha, então eu quase não usava por isso, apesar de ser nova. E não tinha como experimentar, então foi bem larguinha. Então, aqui é o seguinte, eu vou usar fita de cetim, vou usar dois metros. E eu vou fazer marquinhas com a caneta, isso na parte de trás da blusa, tá? Vou fazer marquinhas com a caneta, sempre na mesma direção. Tem mais ou menos 15 centímetros de largura e entre uma casinha e outra, colocando ali dois dedinhos. Eu tô colocando do lado certo, porque eu como vou passar a fita de qualquer jeito, não vai aparecer. Mas se você preferir, pode fazer do lado avesso da blusa, tá? A fita métrica ali no meio, eu usei só como referência pra encontrar o meio da blusa, na parte de trás. Então, fiz vários pontinhos com a caneta de tecido. Agora, eu vou pegar a fita de cetim com a ponta da tesoura e vou passar por cada um desses pontinhos, sem precisar fazer um furo com a blusa. Porque como a blusa é de tricôzinho, na própria trama dela, você consegue passar a fita por dentro, tá? Você toma até cuidado pra não estragar o trançado dela, né? O trançado não, o tricô dela, pra não estragar mesmo. E aí, você vai passando a fita por cada uma dessas marquinhas, como se fosse cadarço mesmo. Ó, você vai trançar. Eu gosto de fazer, assim como cadarço, eu gosto de colocar todo um lado e depois eu vou encaixando o outro. Vou trançando. Ó, e aqui já tá prontinho. Prontinho. Aí, na hora de vestir, você vai dar uma leva ajustada de acordo com o quanto você quiser acenturar. Se quiser, assim, levemente mais justinha, você aperta menos. Você aperta um pouquinho. É, você aperta mais, de um jeito mais suave. Se você quiser bem justinha, é só você apertar bastante. E aí, com essa mesma fita, eu vou pegar e vou passar aqui nessa altura, mais ou menos, um pouco abaixo do cotovelo. No caso da minha blusa, ela já tem esse espacinho pra passar. Então, eu vou colocar assim. Eu desço meio centímetro e subo um centímetro e meio a dois. Que é pra ficar bem visível a fita preta na parte de cima. Se a sua blusa não tivesse as casinhas próprias pra você passar, você pode passar no próprio tricô da blusa, que nem você fez nas casinhas lá na parte de trás. E ó, ela vai ficar assim, tá vendo? Aparecendo bastante a fita na parte de cima. E ó, ela vai ficar assim, tá vendo? E aí, aqui agora é só você ajustar. E aí, você dá um nozinho, um lacinho, você pode usar do jeito que você preferir. E vai repetir o mesmo processo lá na outra manga. Ó, aqui eu vou dar um lacinho. E vou repetir o mesmo processo lá do outro lado. Tá prontinha a nossa blusa. Aqui, essa segunda blusa aqui, eu não vou fazer com vocês porque eu já tinha ela pronta, é uma customização que eu fiz há muito tempo. Mas eu quis mostrar pra vocês porque eu usei nela a mesma fita de cetim. Olha só que legal que eu fiz. Eu fiz vários lacinhos com essa mesma fita, esse mesmo rolo, inclusive. Porque esse rolo eu tenho bastante tempo já. Fiz vários lacinhos desse. E no meio, eu prendi só uma miçanguinha na hora de prender cada lacinho na blusa. Eu quis mostrar porque é uma customização que eu fiz há muito tempo. Eu gosto bastante. E fica bem charmosinha. É bem fácil. E aí? O que vocês acharam? Já voltei aqui pra me despedir de vocês com ela. Tô bem satisfeita. Eu adoro blusa cinza. E tava dando, assim, realmente uma dozinha de ver ela encostada lá no guarda-roupa, na gaveta, no caso. E não poder usar, ou então até usar, mas ficar com ela toda largona. Enfim. Agora eu tô bem satisfeita. Eu tô bem feliz. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostar, já sabe como é que funciona. Dá um cutucãozinho aqui embaixo pra ajudar na divulgação. Se você é novo no canal, já se inscreve. Estamos em VEDA. Vídeos todos os dias. O que não falta é conteúdo de customização, de costura, de cabelo. Não só nesse mês, como em todos os outros anteriores ao VEDA. É isso. Se inscreve por aqui. Coloca nos comentários o que você achou. E nos vemos amanhã. Beijos. Tchau, tchau. Tchau.